O Brasil está para passar um dos maiores desafios de sua história, ou nós vamos destruir nossa população e sairemos mais fracos e fragilizados dessas circunstâncias, ou sairemos mais fortes. E nesse momento nós não podemos esperar por nada nem por ninguém, por nenhuma ajuda de governo nem de outro tipo de ajuda. Nós brasileiros sempre nos orgulhamos de sermos o melhor do Brasil e é hora de mostrarmos isso, é hora de nos unirmos em isolamento, por mais contraditório que seja. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo. As informações que você terá aqui serão de grande importância, de utilidade pública, independente da sua crença, da sua fé. Agora é hora de nos unirmos, de termos serenidade e tranquilidade, mas agirmos de maneira assertiva, de maneira propositiva. Não podemos simplesmente ignorar os fatos. A verdade é que agora não existe mais placa de igreja, agora não existe mais esquerda e direita no país. Agora existe uma população, uma nação que precisa se unir em isolamento e juntos vamos vencer essa que talvez seja uma das maiores crises da história do nosso país. Eu quero começar o vídeo de hoje lendo para você Romanos, no capítulo 8, nos versos 23 e 24, que diz o seguinte Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A verdade é essa. A Bíblia já falava da natureza gemendo, do nosso gemido, da nossa angústia. Jesus lá em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, fala a respeito dos sinais que aconteceriam iminentemente a volta de Cristo a essa terra. E assim como o povo, antes do dilúvio, não creu nos sinais, não creu na pregação de Noé, milhões de pessoas não creem que isso é o início das dores. Mas, mais uma vez, Deus está dando sinais claros e evidentes de que nós vivemos nos últimos segundos da história da humanidade. A questão que eu gostaria de começar depois de ter lido aqui o Romanos 8 para você é essa questão da conspiração. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Alguns dizem que isso é uma conspiração da China para derrubar os mercados e aí comprar ações a preço de banana, com preços investindo trilhões e trilhões de dólares. Outros, os próprios chineses, dizem que isso é, na verdade, uma tática, uma técnica de conspiração americana e que os militares americanos teriam soltado esse vírus, propositadamente, lá no coração da China. A China está ameaçando expulsar os jornalistas americanos e essa guerra fria de informações. O fato é que eu e você somos meros mortais, vítimas ou do pecado, com todo o envolvimento da deterioração humana e das doenças, das pestes, ou somos vítimas de alguma conspiração. O fato é que nós nunca saberemos, talvez, a plenitude da verdade. Talvez isso nem seja o ponto mais importante. Mas a gente precisa parar e refletir sobre algumas coisas significativas e importantes. Eu fiz aqui algumas anotações bem importantes. Bom, a primeira coisa é que essa situação que nós estamos vivendo está nos levando a um novo descobrimento de quem somos como humanidade. Então, diante de uma nova tecnologia que está sendo popularizada e já disponibilizada em alguns países, inclusive, próximamente aí no Brasil, que é o 5G, que vai colocar todos nós em uma outra categoria de velocidade. Isso significa dizer que você terá no seu celular uma velocidade muito superior àquela que você tem em fibra ótica de internet na sua casa. Ou seja, as relações estão mudando, já mudaram e vão mudar muito mais. A educação à distância, as compras online, tudo caminha para essa era de uma nova era, agora totalmente digital, onde vamos nos isolar cada vez mais. A situação não é simples, ela é complexa e vai reconfigurar o planeta Terra por uma questão de segurança. Interessante isso, né? Hoje a nossa maior segurança é estarmos separados. complicado, complexo, fica aqui a minha nota de parabéns a todas as igrejas cristãs que estão fechando seus templos momentaneamente. Isso com prejuízo financeiro, uma igreja precisa se manter financeiramente. Existe um impacto financeiro forte nas igrejas e ainda assim elas escolheram fechar porque saúde é mais importante do que qualquer coisa. A responsabilidade social e sanitária dos líderes religiosos é fundamental. E aqui o meu desagravo, a minha tristeza por líderes religiosos usarem argumentos tão fracos e tão frágeis para manter os seus templos abertos em pleno funcionamento, indo contrário, inclusive a orientação do ministro da saúde aí no Brasil. Isso é uma vergonha, argumentos sem sentido como, por exemplo, não acabaram com o carnaval e querem fechar nossas igrejas. Ora, amigo, a epidemia, a pandemia ainda não existia, não estou aqui defendendo o carnaval, vocês sabem que eu sou contra, é festa da carne, festa do diabo, não tem nada a ver com Deus. Agora, você quer usar o carnaval como álibi para manter a igreja aberta, onde vai ter ali 500, 600, mil, 2 mil pessoas se unidas, uma passando o vírus para o outro, nós estamos no meio de uma pandemia mundial. E aí o líder religioso vem a público e diz assim, não, porque nós precisamos entender que Deus nos protege nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga meia-noite e ora, amigo. Você querer me falar dos efeitos psíquicos da fé num momento de incertezas, existem coisas certas, esse vírus é certo, a pandemia é concreta, e nós estamos vivendo uma situação complicadíssima. Na Itália, mais de 2 mil pessoas já morreram. Então, amigo, por favor, em nome de Jesus, até quando o capital, até quando o dinheiro vai falar mais alto do que o seu ministério? Então, parabéns a várias denominações, a vários líderes religiosos que estão agindo com o espírito cristão e não com o espírito capitalista monetário. Parabéns a todos vocês. Deus irá prover os meios para a sua denominação, para a sua igreja, para que você possa manter as portas abertas quando for possível e permitido. Isso precisa estar claro na minha e na sua mente. Agora, a gente precisa também lembrar de algumas coisas. Uma delas que eu gostaria de falar para você é a da realidade aqui dos Estados Unidos. Aqui o governo orientou as pessoas a fazerem seus estoques. E é claro que você sabe como funciona isso aqui e depois vai reverberando e vai chegar aí no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje uma mascarazinha aqui, dessas aqui, descartáveis. Um dólar, cinco reais. Se você quiser a mais barata que eu achei pela internet, porque se você for em farmácia, supermercado, você não acha mais. Então eu quero mostrar para você aqui um videozinho rapidinho que eu fiz no Walmart, só para você ter uma ideia de como a realidade está posta aqui nos Estados Unidos e me causa espanto quanto às pessoas, algumas aí no Brasil, querem dizer que isso aí é só uma marolinha, que isso aí é um exagero da mídia golpista. A gente precisa estar atento que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, num governo de direita, todos nós sabemos, Donald Trump, vocês sabem, né, América Forte, ele é extremamente protecionista, etc. E ele fechou os aeroportos para qualquer pessoa que venha da Itália. Então a gente precisa entender que isso não tem a ver com esquerda, com direita. Nós precisamos ter serenidade, tranquilidade e não politizar a situação. A situação é grave e como que a gente faz prevenção? É antes do surto. A gente não vai esperar o surto acontecer para daí agirmos. Para você ter uma ideia, a OMS, ela declara que você precisa ter pelo menos 2,4 leitos de UTI para cada grupo de 10 mil pessoas. O Brasil tem menos de um leito para cada grupo de 10 mil pessoas. Sabe o que isso significa, né? Que as pessoas com um grau avançado, aí do coronavírus, um pouco mais carregado, não vai ser entubado. E sabe o que isso vai significar? Morte. Por isso que eu disse no começo do vídeo, ou nós passaremos mais fortes e o povo brasileiro vai se unir, e nós vamos vencer isso, ou nós estamos perdidos, porque nós somos um país infelizmente desorganizado, como a Itália é, certo? Nós somos um povo que não tem estrutura no nosso sistema de saúde, você sabe disso. Então a gente precisa se unir como nação, para que a gente possa ter um enfrentamento positivo, tranquilo, sereno, mas assertivo. Então eu vou colocar esse vídeo aqui do Walmart só para você ter uma ideia de como está o clima aqui nos Estados Unidos, e que vai chegar aí no Brasil, se é que não chegou ainda na sua cidade. Amigos aqui do YouTube, me dêem uma olhada aqui na sessão onde deveria existir papel higiênico e coisas assim. Tudo vazio, tudo vazio. As prateleiras vazias, você não encontra mais nada. As pessoas já compraram tudo o que tinham que comprar. essa realidade daqui, as pessoas angustiadas e preocupadas, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar toda essa quarentena. Então as pessoas estão bem preocupadas, aquilo que é de utilidade contra o vírus, já não tem mais no mercado. Você viu que realmente é uma lástima, né? É triste, mas essa é a realidade. As pessoas, elas estão se preparando para um isolamento de 10, 15, 20, 30 dias. A gente não sabe exatamente como. Então, eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, talvez um vídeo que talvez seja o mais importante aqui do meu canal. Talvez seja o mais importante, certo? Por isso, pedido para você compartilhar, para que esse vídeo vá cada vez a um número maior de pessoas. Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, há décadas, há mais de 100 anos, na verdade, ela prega a respeito dos oito remédios naturais. Os oito remédios naturais. O que é isso? O que são esses oito remédios bíblicos e naturais? O que a gente faz? Bom, você precisa ter uma imunidade, ó, power, forte, não importa a sua idade. E não adianta você ficar só tomando vitamininha, não. É importante ter um complexo vitamínico. Mas eu queria falar desses oito remédios, certo? Para que você possa se prevenir. Porque você tem que cuidar de você. Não espere o governo, não espere a igreja, não espere ninguém. Você precisa cuidar da sua família e da sua saúde. Primeiro remédio, água. Água. Primeiro remédio natural, beba água. 0,35 ml por quilo, certo? No meu caso, são dois litros e oitocentos ml que eu preciso beber de água por dia. Beba água. A água, ela hidrata, a água desintoxica. Beba água. Esse é o primeiro remédio. Segundo remédio, alimentação saudável. Não adianta nada você comprar aqui, ó, um monte de vitamina C, etc e tal, se a sua alimentação, ela é pobre em fibras, pobre em vitaminas, ok? Você precisa comer arroz, feijão, salada, frutas, em abundância. Essa é a hora de você fazer uma reeducação alimentar. Não é só pra você ficar com um corpinho bonito, é pra você ter uma boa imunidade, se alimente bem, coma comida. Não coma trash food, certo? Comida de prefeita, que você come com a mão. Não, coma comida mesmo de verdade. Coma comida de verdade. Então tenha uma alimentação saudável. E ar puro. Deixe o ar entrar, deixe o ar circular aí na sua casa, certo? Vá a ambientes abertos. Respire ar puro. Tenha contato. Esse é o terceiro, né? O ar puro. O quarto, exposição à luz solar. E aqui o próximo, exercício físico. Você pode fazer tudo isso de uma vez só. Ar puro, exposição à luz solar e exercício físico. Até quando você não vai entender? Exercício físico é espiritual. É uma atividade espiritual, tanto quanto ler a Bíblia. Porque Deus fez o seu corpo pra se movimentar. Não adianta nada você ser vegetariano e ser sedentário. Não fazer exercício físico, não correr, não isso. É bom que você seja vegetariano. Deve ser vegetariano. Mas você precisa fazer exercício físico. Ou o que a gente precisa pensar aqui? Só um desses remédios vai resolver a nossa vida? Não, não vai. Então veja. Água, alimentação saudável, evite o alimento carne, ar puro, exposição à luz solar, exercício físico, descanso e repouso, durma cedo, acorde cedo. Todos nós sabemos que a nossa imunidade, ela acontece e ela se refaz quando a gente dorme, quando dorme cedo. Durma cedo, acorde cedo. Tudo isso vai fortalecer você. E é claro, tudo com temperança. Tudo com temperança. Vai comer a fruta? Escolha lá três, quatro tipos de fruta. Coma com temperança. Arroz e feijão com temperança. Tudo com modéstia. Tudo com equilíbrio. E por último, confiança em Deus. Confie em Deus, amigo. É hora de nós orarmos. É hora de nós intercedermos. É hora de nós clamarmos pelo povo de Deus espalhado pelo mundo. A nossa oração precisa ser assim. Senhor, cuida do teu povo. Onde quer que ele esteja. O que quer que estejam fazendo. Cuida do teu povo. Protege o teu povo. Ampara o teu povo. Amigo, você se lembra das pragas? Se lembra ou não? Lá das pragas no Egito? As pragas caíam em quem? Nos ímpios. Naqueles que desprezavam a lei de Deus. Naqueles que desprezavam o Deus de Israel. Nós precisamos clamar a Deus e falando, Senhor, por favor, protege o teu povo. Você se lembra quando o anjo da mortandade passou lá no Egito? Por isso a Páscoa, né? Do pachá, passar por cima em hebraico. As pessoas, o que elas fizeram? Elas pegaram um cordeirinho, mataram e passaram sangue nos umbrais da porta. Você se lembra disso? Porque a mortandade estava chegando. Nós precisamos clamar a Deus. Para que Deus proteja o seu povo. Para que Ele ampare o seu povo nesse momento complexo e difícil. Nós não sabemos se esse vírus foi manipulado em laboratórios, se não foi. Se foi porque comeram morcego, sopa de morcego, etc. A Jovem Pan está mais uma vez noticiando o que eu já coloquei aqui no meu vídeo. Sobre o coronavírus e as profecias. Que isso se deu por causa da alimentação desse tipo de animal, cérebro de macaco e coisas assim. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, amigo, cuidado. Nós estamos vivendo aí um colapso social, um colapso financeiro. Agora, para para pensar. Veja como é frágil o planeta Terra e toda a sua estrutura social. Imagine um coronavírus e imagine agora um tsunami chegando. Imagine um tsunami, um terremoto, coronavírus. Já imaginou? Aí você imagine agora uma guerra surgindo. Acabou o país. Acabou o Brasil. Acabou o planeta Terra. Todos os alicerces econômicos, eles estão alicerçados em uma cadeira sem pernas. Para a gente viver o caos, é daqui para ali. Esse vídeo não é para alarmar você, não é para fazer você se desesperar. Porque o último remédio que eu fiz, eu já falei aqui, água, alimentação saudável, ar puro, exposição à luz solar, exercício físico, descanso, temperança. E o último, confiança em Deus. Confiança em Deus. Deus é maior do que a estrutura econômica. Deus é maior do que os nossos empregos. Deus é maior do que um vírus. Agora, para para pensar, se um vírus que nós não conseguimos enxergar é capaz de fazer tudo isso com o planeta Terra, você imagine a hora que os ventos do Apocalipse foram soltos por Deus. Você imagine quando o anticristo se manifestar na Terra. Você imagine o caos que irá acontecer. Hoje, para a gente se unir, a gente precisa se isolar. O planeta Terra, ele será reconfigurado. Não por causa do vírus, mas o vírus acelerou essa reconfiguração digital. Onde as pessoas vão trabalhar online, onde as pessoas vão comprar online de maneira muito mais intensa. Então, nós estamos vivendo uma nova revolução no planeta Terra diante dos nossos olhos. Isso fará o planeta melhor? Não. Ele simplesmente fará uma reconfiguração, onde nós teremos uma estrutura ainda mais evidente para os sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando a essa Terra, amigo. As estruturas, os poderes estão sendo abalados. Os países estão fechando suas fronteiras. As pessoas estão se isolando dentro de suas casas. Eu quero mostrar para você, agora, antes do encerramento, um vídeo. Ele é em francês. Ele é bem curtinho, mas você não precisa entender o que ele está falando. Ele vai ensinar você. Porque você vai precisar disso aqui, ó. Esse papel aqui, toalha, certo? Sabe o papel toalha, né? É muito comum aqui nos Estados Unidos. No país aí também é. No Brasil também é. Mas aqui muito mais. Ele vai mostrar para você como você vai fazer uma máscara, certo? Usando isso aqui. É bem simples, bem barato. Isso pode ser de extrema utilidade pública daqui a pouco tempo aí no Brasil. Porque a população mais vulnerável, mais pobre, não tem condições de comprar essas máscaras, certo? Então, eu quero que você assista esse vídeo. Ele é bem rapidinho, mas ele vai mostrar para você como que faz para você fazer uma máscara e para você poder se defender aí de alguma maneira. Isso não resolve nada, mas ajuda. Eu espero que você veja rapidinho. Bom dia a todos. Se você não tem mais de masque em farmacia, eu vou te ajudar a fabricar um que será também eficaz. Aqui está o que nós precisamos. Um papel bem épais. Um papel de elastice. Um papel de agrafeuze. Um papel de agrafeuze. Um papel de agrafeuze que nós pliamos. E nós vamos estabilizar nosso masque. Um papel de agrafeuze que nós pliamos regularmente. Um papel de agrafeuze. 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 Então, vamos pegar um elástico que temos ao bordo, uma agrafe, e agrafe o conjunto. Como assim. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A agrafe. Bem agrafer o elástico e o papel. E agora. Uma vez realizada, vamos abrir o masque. E... Voilà. E a gente respira normalmente, mas com uma boa proteção. Bom, amigos, a verdade é essa, né? A gente está bastante preocupado e a gente tem que atentar para isso. Aqui, eu fui tentar comprar isso aqui e achei. Eles só me deixaram levar dois, só o tamanho pequenininho, certo? Agora, a gente pode usar aqui o álcool em gel direitinho. É bem prático. Mas lembre-se que você não precisa do álcool em gel. Você pode lavar bem as mãos com água e sabão. Água e sabão. Ok? Por pelo menos 20 segundos. O Zico orientou que a gente pode estar orando. Enquanto faz esses 20 segundos lavando a mão, que a gente pode orar enquanto estiver fazendo isso. Uma boa dica do Galinho de Quintino. Amigos, nós estamos vivendo os últimos segundos da história desse mundo. Nós estamos batendo cabeça, vivendo nossas contradições. Não sabemos exatamente o que fazer, nem como fazer. Mas uma coisa eu garanto a você. Deus está no controle de tudo. Não tenha medo. Deus está no controle de cada situação. O coronavírus não pegou o Deus de surpresa. Pode ter pegado as economias de surpresa, você, a mim, mas Deus não. Continue confiando em Deus. Faça a sua parte. Vamos nos unir no isolamento. Vamos nos unir dessa maneira. Vamos nos unir pela forma como temos. Por isso eu quero pedir mais uma vez um favor a você. Compartilhe esse vídeo. Ajude outras pessoas. Para que elas possam ter clareza do momento que nós estamos vivendo. Para que elas possam, de alguma maneira, há tanta informação e tanta desinformação que as pessoas ficam perdidas. Eu espero que esse vídeo ajude pelo menos uma pessoa. Se ajudar uma pessoa, já valeu a pena ter gravado e postado aqui no canal. Um grande abraço a cada um de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações. Se você não é membro do canal, seja membro aqui do canal, que é outra coisa. Uma coisa é se inscrever, outra coisa é ser membro. Eu espero que Deus continue nos abençoando cada vez mais e nos protegendo. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.